Vamos ler, né? De vez em quando. Porque, Vini, estamos aqui na nossa segunda rodadinha do Pioneer Royale. Estamos zicando o nosso querido amigo Thiago Foguete. Ou, quer dizer, estamos vendo o Thiago Foguete jogando contra o Konobusen aqui. Aqui a gente não zica, né? Aqui a gente tenta ajudar o streamer a perder. A gente tenta... Não é que a gente zica, a gente ajuda o streamer a perder. E o streamer já faz o negócio de X-Proof. E o Konobusen fez aí um Botanic Sanctum e um Consider. Então deve ser um Jessica Sanders. Pode ser, pode ser. O G? O G. Ah, eu já sei qual deck é, Martinez. É um deck de turno extra. É um... É, quer ver, mano? Confluence Watergrave. É o Dread, né? O Dread sem Dread no deck. Pode ser. Não. É o deck de Velúmacos, provavelmente. É... Sei. Interessante essa cartinha, né? Sim. Porque o que que agora ele faz? Ele faz um bicho com o Delve, aquele macaco do Pauper. Ou o... Tazigur. Faz o Neoforme. Pra procurar o Velúmacos com o marcador mais um, mais um. E os turnos... E joga com oito turnos extras de custo seis no deck. Só? Só o Ike. Aí você ataca de Velúmacos e vai procurando turnos extras. Tá bom demais, pô. Ah, é mesmo. Eu já cheguei a ver esse deckzinho. Tipo, alguma play, né? E o Foguete jogando GW Auras. Foguete gosta desses Auras. Foguete gosta. Foguete nos coleguinhas, nos coleguinhas. Ó. Macaco. Macaco, caco, 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 caco. Neoform. Já procurou... É, meu Deus. Velúmacos bateu. Se achar no N7 GG, né? É, já achou um, né? Achou. Achei o Part of the Water Veil. Agora é bem capaz de ir infinito agora, né? É. Infinito não. Só o suficiente. É, não. Agora é GG, né? Que ele fez o esquema, né? Ele fez o Taigama Scamming e deixou no topo. Então... Ele jogou 5 pro cemitério. Sim. Deixou só... Deixou jogar as 5? Não, ele jogou as 5 pro cemitério. É, pro cemitério. Ah, então acha, né? Bom, olhou as 5 mais 7. Achou outro aqui, é GG. Agora é só atacar na volta, que é GG. Foguete só mandou um... Que foi isso? Boa, Foguete. Que foi isso? Combo, né? Combeiro, né? Atualmente, na Cair de Selma, tá tendo bastante. Ai, ai. Yukitupi, infelizmente o deck do Foguete não segura. Ô, Yukitupi, quase nenhum deck segura isso hoje em dia, pô. O deck tem que ser interativo do outro lado da mesa. Ele achou outro ainda, o Martinez. Se ele não matasse agora, no próximo ele ainda matava. A gente já viu aqui que o Kono Busen, ele é egoísta, né? Ele gosta de jogar sozinho. É, exatamente. Só um jogou esse jogo, né? Só um. O outro não. Interessante, né? O combo, galera, só funciona por causa do Neoform, tá? Só. Porque o Neoform garante um marcador de mais um, mais um pro Velomachos aí. Ou Velomacos, sei lá. Sim, porque o que acontece, você não tem turno extra no Pioneer de custo 5. Certo? É tudo de custo 6 pra cima. E o Velomacos ataca, revela 7 do topo e conjura uma de custo igual ou menor o ataque dele. Você tendo o poder 6, que é o do Neoform, que você coloca ele com o poder 6, você abre a possibilidade de jogar com dois dos turnos extras que tem no Pioneer, que é o turno extra dos lendários lá, que você só conjura se você tiver uma criatura lendária e o Velomacos ele é lendário, ou se não, o Party of the Water veio. Então, como que o deck funciona? Você tem muita carta de jogar pro cemitério, fazendo com que o combo seja possível dar 3, cara. E isso é muito forte. Porque você usa, se não me engano, 8 cartas, que você olha 5 do topo, pode jogar qualquer uma pro cemitério e deixar no topo. Ou seja, são duas manas, você alimenta pro Tazigur e pro Makako, e de repente você corrige até o próprio topo. É, do Velomacos. É muito forte, cara. A consistência desse deck tem chocado a galera. Eu já vi em várias matches, em várias lives de Pioneer que eu acompanho, a galera conseguindo fazer isso no próprio turno 3. O foguete já vem com uma resposta. Já impede o New Form. Já impede o New Form, já impede, de repente, o cast, vai que chega nas sete manas, mas o New Form já é uma carta morta no momento. Sim. O Konobu sim precisa resolver o Graffiti Gascade pra depois jogar. Então, assim, é um deck que tem resposta. O formato aguenta, sabe? Isso eu acho interessante, né? Ele jogou as três pro Grave, hein? E tá caçando. Alguma coisa, né? E ele tá jogando tudo pro cilindro mesmo, hein? É, o William Balba tinha mandado aí no chat há um tempo já, né? Que ele já jogou contra o desse, é triste. É, contra o deck no interativo é triste mesmo. Mas e aí, Vini? E o plano de fazer um 4x4 na 2 e todo mundo pra direita? Ele tem o Macaco agora, só que assim, o foguete já tem a Raposa, né? Uhum. E agora já entra o Sentinels Eyes no Isran. A Raposa já procura por alguma carta. Sim. O legal é que você dá o draw do Isran, olha o draw, e depois escolhe o que vai pra Raposa, né? Sim. Respeitou, claro. Respeitou o Mandrillus. É, isso que eu acho forte, sabe, do Pioneer. Mano, não, o foguete perdeu o G1 na 3. G2 tá jogando, tá super favorável aí. Sim. Aqui o... Aqui a pressão agora tá toda pro... Konobu, sem, né? Uhum. Rapaz... Ele fez um 4x4 atropelar, mas do outro lado o foguete pode voltar. De letal. De letal aqui já. É... Pode vir um letal aí, pô. Ui! Nossa senhora. Você dá a Teron Armor no Isran. Provavelmente o... A Raposa vai voar agora. Rapaz triste. Não, que incense. Eu achei que a Raposa ia voar, pô. Ah, não. Aqui é GG, né? É GG. Porque agora a Raposa... É... A Raposa não pode voar com o Griffisbon, mas... Ah, não. Aqui acho que não tem como... É... Ganhou na 3. E no G2 o foguete ganhou na 4, pô. Sente o power level. Ah, mini. Rapaz... E como eu disse, ó... O... Pelas cartas que o... Quando a Bullseye jogou pro cemitério, ele teria o Velômacos na 3, viu? De novo. Ele provavelmente teve que jogar ao redor da pinça... Da... Da pinça, não. Do... Da cage. Mas errado. Da cage. E nisso deu chance pro foguete voltar pro jogo. Quer dizer, voltar não. Ganhar o jogo. Exato. O William Balva mandou é combo contra combo? Não. Ou é... O Auras é combo ou é agro? O que vocês acham? Porque tem uma galera que fala que esse tipo de deck aí, Vini, é combo. O deck não interage... Né? Uhum. E é combo. O legal é que o foguete, ele... Aparentemente consegue jogar livre essa match. Sim. Qualquer criatura que ele fizer... Eita! E aparentemente o site vem em cada mão. Foguete! Ô, foguete! Balprêmio, que chama? É. Contra... Contra o top deck, senão há argumentos, né, Vini? Não, contra o top deck do foguete, assim, não tem nem o que o... O Globo nem fazer aqui, não. Sim. Aí, galera, cara, 42 pessoas assistindo esse feriadão, mano. Vamos deixar o like aí, pessoal. E, ó, ele já joga um Velocos pro cemitério, outro turno extra. Uhum. E, ó, o ruim dessa carta é que acaba com o deck, mas eu não tenho. Pô, mas aí é... Hoje em dia, jogar sem a Cade ou sem a Runa, né, que é a esfera que para o... A motoca, cara, não tem como. Você tem que ter ou o Grave de Gascade, ou a Runa, ou... Rest in Peace. Você tem que jogar contra o cemitério. Tem. É, o foguete mandou, mas o prêmio tá pago, né? Dia 15 já pagou, né? Já passou o boleto. É, aqui o... O Konobusen, ele já volta bem forte com o Tazibur. Uhum. E o Thiago, foguete. All Dead Glitters. Não veio de raposa, né, nessa vez. E a Heter Armor. Rapaz, letal na 4 aí, né? De novo. Só. Só de novo. Apenas. Mas será que o Konobusen vai destruir a Cade? Vai fazer o... Que destrói e ganha 4 e o New Form? Ah, não dá. Ele tem um Foton Humano, hein? E o Konobusen só tem duas na morte, que é GG, hein? Ou sem Rest in Peace. É. Não, exatamente, Goi. Sem Rage Grave, ou... Ou Cade, ou Runa. Meu Deus. Decay, hein? É, ele... O Decay, ele... Tem que usar o Decay, né, no Ezran, senão ele tá morto. Ele poderia, de repente, fazer o Decay na Grave Jigger's Cage. Mas aqui, o Ezran estaria voltando, ganhando já. Sim. Muito forte, pô. É, ó. Ezran já tá voando. Voante! É. Zero respeito, né? Zero respeito. Mas, assim, esse deck do Konobusen é um deck bastante legal, divertido e tal. Só que você vê que as cartas que ele usa, ele perde elas, né? Então, são cartas que você olha o topo, joga pro Grave, mas você não repõe ela de forma nenhuma. Então, você vê que a mão do Konobusen foi minada muito rápido. E isso é um ponto negativo no deck. Não é um deck incrível, porque a primeira turno que a gente viu, né? O deck... Sim, com certeza. Fez o que tinha que fazer. O Foguete aqui, se tiver mais um encantamento, ele ganha, né? Se ele tiver mais um, mais um, por exemplo, em Vigilância, ele ganha. Ou uma Grave de Gris Cage. Ele ganha sem ganhar, né? É, aqui o Konobusen tem que comprar uma resposta pra esse jogo. Sim. Um de vida, é muito pouca vida. Eita! Top deck tá em dia, hein? Ele achou. Não, acredito. Será que o Foguete tem mais criatura na mão? Uhum. Será? Ah, é. Olha só que legal. O... Raposa. Boa. É um bom draw aí, né? Ih, flude. Flude, Foguete. Veio tudo, mas... Fludou? Olha só. Que legal. Acho legal isso, Vini. E o Humble Magic, né? O deck dele, o heróico, ele conseguiu montar com 4 ticks? Foi isso mesmo, Yukitook? Pô, bacana, né? Sim. E olha só. Essa aura vai dar 2 draws e procurar uma aura pra Lethpaw. Ou seja... É que é GG, eu acho, hein? É, ele pode buscar o Wildeck Glitters, né? Que é a... A aura de duas manas, vamos assim dizer. É. Aqui eu acho que é GG. Não, Gifis no 1, né? Voar e já garantir a vitória, né? É, o Konobussin comprou um... Um Land. E velocidade, né, Vini? Velocidade que o Thiago Foguete vence a match, mano.